Fim de R, eu sou o Buracão, desde menor eu upi a visão Aonde vi vários, perdendo o crime, falta de uma opção Faz a voz, olha o flash, passa em cara no track Faz a voz, olha o flash, passa em cara no track Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer, se mata em cara, essa porra é o Caldeão Suave, ninguém aqui tá favorecido A gente faz a rima, não importa se é conhecido Os cara já quer pisar, mas agora não é favorecido Quem pisar no Lego pode desconstruir, mas vai sair com o tornozelo torcido É tipo isso, sabe por que eu mando meu freestyle parceiro e o papo é reto Realmente tentaram pisar em cima do Nob, só que mano, esqueceram que eu sou tipo um prego Mas não sou prego Entendeu? O papo é reto Cê tá ligado que agora eu faço a rima verdadeira Sem prego, aqueca o teleiro Cê sabe o que pende, o machado é viga de madeira Então eu faço a rima na sessão Por isso que agora eu vou ser sequelado Então se os caras pisar, vai morrer Porque ser um frego é enferrujado Se fudeu Sabe por que? Tipo um aço e te pisaram em cima do Nob E vieram pra cima Granada farinha da roi Eu sou Claymore Pá pum Sou terrorista, sabe mano que eu te mato Pá 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 Aliado Sabe o que eu acho engraçado, mano? Aqui nessa improvisada Os pinos no chão machucariam bem mais se não fosse de granada Então, ou se fosse de granada Qual a diferença de um pino pro outro? Eu acho que a diferença é que um que vende ou que cheira Que pode ser escroto É porque você não sabe a diferença Você quer julgar o cara que é a mais Sabe por que? Que o Nob mostrando na rima que eu sou sagaz Independente, não julga pelo pino Ou pelas coisas que o cara faz Porque em cada homem que se acaba no pino Tem uma dor nas costas que ele traz Eu não julgo quem usa Eu não julgo quem abusa Por isso que eu tenho a esperança Eu sei que os caras tem que comer Mas é triste que os mano que tá vendendo cocaína pra criança Entendeu? Essa que é a diferença e tem que manter o respeito Porque na realidade, mano Até quem tá vendendo ou quem tá comprando tem o conceito Eu entendo Eu entendo a sua indignação Sabe que aqui parceiro o verso não discute Use e abuse só do hip hop Pra que os menor não use a mini use Vai se fuder, você não entende fácil Faça isso, faça e você é cabaço Traficando, cuzão Às vezes nem é uma fita Às vezes é só pra pôr comida no prato, tá ligado? Aê família, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muan Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nove Tá parecido, certo? Vamos lá, vamos de novo Alta e pau só, Caldeirão Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muan Muan Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nove Muan a zero e tudo que vai Volta É, MCs, vamos rimar alto Vamos rimar, mano, pra transparecer a alma nessa porra E aí, patera, vamos chegar junto com os caras também, certo? Que é a grande final E quem não levantar as duas mãos da Camorufiopó, certo? É flash aí, galera Ai, como esse GB é ridículo É ridículo, é ridículo Cancelado Todo mundo levantou, pai Não vai, não serve, mas quem levantou a maldade Isso aqui é uma final de reço Eita, vem, vem, vem Ai, caralho Você é louco Vamos do Caldeirão, né? Vamos do Caldeirão E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Gritar RIPER 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 Dói demais Não vai voltar Essa aqui é a fita É Isso é treta Mas na realidade a culpa não é sua Sabe por que a gente vê essas paradas aqui na rua? Porque isso é triste, mano O verso que é verdadeiro Eles querem ver você se matando Só pra ganhar mais dinheiro Eu sei O papo é reto Querem que cê grite alto Pra ter dor de garganta e te vender o remédio Cê sabe que eu faço que a rima te espanca Fecha a loja, bate na ambulante Não fecha a Cracolândia Isso é treta Eu vou te estolar E quando os PM chega a Cracolândia começa a andar Mas eu vou gritar Não precisa de remédio pode pá Que aqui é família de cantor Posso gritar que eu não vou cansar Eu entendo, eu entendo Cê sabe que aqui o 9 Manda freestyle de freestyle e rima espanca Pra cê manter a vida cê amassa a latinha Se não quer manter a vida deixa que a lata te espanca É, a lata espanca e é verdadeiro Ao invés de colocar pedra na lata uns coloca areia pra ganhar mais dinheiro Dá pra entender? Mano, agora na rima que espanca Ou você coloca o que cê compra na sua latinha Ou você vende pra ganhar a sua grana Ae, 9 começa, certo? Agora o bagulho é o que? Duas zimas 5 vezes de cada, firmeza? É isso Marcha, gente Pode soltar os lados Pode soltar o Beat e Rami e os monstros Ae Caralho As duas Último round da noite Vem da Energia com nós Cê tem duas opções Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Esse ano não tem Não tem gigante Eu te explico criança esperança Sabe por que que eu te mato na rima mandando freestyle e o nome te espanca? Hein? Eu faço isso Eu te mato até na levada A pedra não tá atingindo o gigante O pequeno da quebrada Ou será que é Cronos mano? Por isso que agora Zeus entrou no seu estômago Se pra agora mano eu faço a minha rima Dá pra entender que o seu problema é crônico É a pedra É a pedra O gigante quer engolir Por isso que agora eu já contemplo Se eles querem engolir que é pequeno Sua pedra que vai dar azia no estômago do Deus do Tempo Eu queria dar no estômago de Cronos Sabe por que que eu já sou sagaz? Por que deu dano no estômago de Cronos? Eu teria a sensação de sentir como é ter um pai Cê não entende? Eu faço isso Sabe que aqui eu te mato num improviso É, então suave No estômago do pai Por isso mesmo que agora mano cê caiu em hipocrisia Cê vai ver quando ele te odeia Quando te vomita na privada Na dita não maquia Entendeu? E eu vou te explicar Qual que é da fita e você manda mouse Sabe por que que agora eu te explico? Tá no meio da terra Trombou com Deus caos Eu entendo Eu inteiro não tenho um problema Tipo assim Quem sabe que o bagulho é louco Ele me cuspiu dentro de uma privada E uma valeta E minha mãe me abraçou como o bem mais precioso Que ela tinha Como um tesouro Faço isso fácil Ô seu arrombado Ai caralho É arrependimento É arrependimento É arrependimento Sabe por que que eu te explico? Desenvolvendo é arrependimento De ter julgado, criado, assassinado por dentro e... Desdar Porra Porra Suave Eu faço arrima nessa treta Ou se falar Quando eles vão fazer a carta de despedida com a caneta Meu mano No enterro eles gritam Mãe volta Mas não é inteligente É mais peso na consciência de ter sido um filho ruim Do que em saudade de ter um parente Eles gritam mão volta Sabe que aqui tô se desenvolvendo Mas eles não ligam pro enterro se tiver envolvido Um carro, um dinheiro, um terreno Aí ninguém liga Essa aqui é a fita Sabe que parceira eu vou fazer na minha proposta Aí ninguém liga Aí nesse momento tudo que você viveu vira bosta Isso Eles querem o dinheiro Por isso que a rima é verdadeira Eles tão esperando o pai morrer e depois mata o irmão Só pra ficar com a herança inteira Isso que é triste Mano Sabe que eu faço a minha rima E eu rimo com clareza Os cara tão brigando pelo dinheiro do parente E também pelo que tá na mesa É verdade Esse aí foi o terceiro áudio da final mano Parabéns pra vocês Vocês é monstros Vocês desenrolam demais Vamos por ordem de rima pra não perder o foco certo Ae Muito barulho pra quem gostou das rimas do 9 Diferentemente Rodeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mu E aí E aí Esses dois moleques aqui mano Tá nadando pra caralho e morrendo na praia direto Hoje os cara conseguiu mano Vem a porra do Flash Conseguiu chegar na final Tá ligado? E esse bagulho é louco mano Esse moleque aqui é monstro Você é monstro Barulho pro Muhan aí mano Grande campeão da batalha É que você quer para parar Se ela for a camada Se ele for a camada Se ele não for a camada Se ele for a camada Se ele for a camada É que você vai falar É de repente Se ele for a camada É de repente É de repente